Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam praticando essas sacadas que a gente está trazendo aqui diariamente com o intuito de exatamente se contribuir para que você possa se apropriar do melhor que você já tem aí e talvez não esteja acessando da melhor maneira possível, tá? Mas vamos para a sacada de hoje que o recado é bem interessante. Então vamos lá! Uma semente só pode germinar plenamente em solo fértil. Da mesma forma que um pensamento só materializa-se no fluxo do êxito e da prosperidade quando houver condições ideais. O seu sentir alinhado com o que você pensa e decide é o adubo certo para o seu pensamento prosperar. Alinhe-se! Gente, essa coisa da semente é uma alegoria, essa comparação com o pensamento, mas o pensamento funciona mais ou menos assim. Se você olha para o mundo em torno de você, você vai ver novas tecnologias, prédios, criações humanas, naves espaciais, aviões, coisas mirabolantes. Imagina uma pessoa há 300 anos atrás pensando na existência de uma televisão, de um foguete que vai para a lua. Só para você dizer isso é coisa de louco, isso é algo impossível, você não tem nem energia elétrica, computadores, você se comunicar com o mundo inteiro hoje através da internet. Então tudo isso nasceu de um pensamento, de uma ideia. E muitas ideias, normalmente no início, as novas ideias, as ideias mais brilhantes, elas são rechaçadas, elas são excluídas. As pessoas, muitos grandes gênios dominados, foram chamados de loucos ou foram incompreendidos, porque as pessoas estão ali dentro da caixinha, simplesmente acomodadas na zona do conforto e não percebem que podem ir mais além, que podem dar o seu salto quântico na mente e acessar percepções mais elevadas. Então o convite que a gente faz com essa sacada é exatamente para que você possa estar acessando outros níveis de percepções, para que você possa, inclusive, acessar a sua genialidade, ou seja, que você possa estar acessando aquilo que você tem de bom, porque na verdade todos nós temos essa matriz. A grande diferença é exatamente como é que você está nutrindo aquilo que você pensa. Porque no momento que você pensa em algo positivo, se o seu sentimento diz não, mas isso não pode, isso é complicado, isso é difícil, isso é impossível para você, você não está nutrindo, você não está adubando o terreno da maneira mais adequada. Então lembre-se que o seu sentimento é o adubo necessário para que você vá mais além. Então observe se é isso que você está fazendo, se não, procure qualificar para que você, com esse alinhamento, possa manifestar de fato a realidade dos seus sonhos. Se você gostou, deixe a sua curtida, deixe o seu comentário, compartilhe. E se você está querendo saber como é que você pode desenvolver técnicas hábeis para saber como alinhar o seu pensamento e o seu sentimento e manifestar a sua realidade de maneira consciente, eu convido você a participar da nossa próxima turma, do nosso curso Salto Quântico, onde a gente ensina em detalhes de maneira científica, de forma que você possa ir para um outro nível da sua vida. Ok? Em fevereiro a gente está iniciando então o nosso próximo curso e você é o nosso e a nossa convidada. Amanhã tem mais uma Sacada Quântica para você. Até lá. Tchau, tchau.